Salto, salto, galerinha firmeza aqui novamente Agora eu trouxe o Fernando aqui pra gente conversar Bateu um papo sobre o que tá acontecendo aí com o Brasil Nessas greves aí Eu pedi pra ele gravar comigo porque ele tem moto, né? Ele dirige e ele acabou de abastecer a moto dele Quanto é que você pagou na sua gasolina agora? 4,80 o litro 2,99 o álcool Tá, então Você é a favor da greve? Sim Eu também estou a favor, mas o que você acabou de fazer Pagando esse preço, você não acha que vai contra? Não Por quê? Porque eles estão lutando por um bem maior do país Já não é mais guerra do caminhoneiro, já virou greve política Já querem derrubar o presidente junto Sim, concordo com você E o que acontece? A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa, pô, porque assim, é greve de bala, é bom, tal Poder apoiar? Apoio A gente pode fazer o que for Mas se a gente não colocar o nosso próprio sustento na mesa Quem vai colocar? Mas aí, um busão não resolveria? Então, aí vai os transportes públicos Mas eu falei pra você um pouquinho antes A frota dos ônibus foi diminuída Então, menos Menos frota E aquele ônibus que você ia pegar a maior fila Você já ia pegar e entrar no ônibus tudo apertado E você já ia sofrer pra andar no transporte público Você ia sofrer muito mais Porque, tipo, por exemplo Se você, com todos os ônibus na rua Se você já pega uma fila do caramba pra andar de ônibus Com menos ônibus aí, então Você vai ter que esperar Com a galera Com o dobro, né? Sim Tanto que passa no jornal, volta e meia Tem gente que prefere adaptar aí de a pé Ou de bicicleta quando trabalha perto Quando mora perto Passou hoje uma tiazinha no jornal de manhã Andou uma hora Uma hora andando Eu concordo com você Até certo ponto Porque o que eles estão lutando É pra abaixar o diesel Abaixou 46 centavos Esses 46 centavos Eu acho que o governo Ele vai readequar em outros impostos pra gente Ou seja Vai ficar elas por elas Sim Concordo com isso Concordo Pode colocar na luz No arroz No feijão Dois centavos Três centavos Dividir E vai sobrar pra gente do mesmo jeito Eu vi até um cara Manda piada Fala, meu Aumenta na luz Porque a luz não se consegue fazer um gato Agora Agora eu não aprendi a fazer o petróleo ainda É, então Esse que é o problema Não, então Mas é assim, Marcelo Aumentou O que aconteceu? Alguns estados já voltaram Voltaram sim Parcialmente Estão liberando mais coisas que aqui Principalmente na marcha da Santista As marcha da Santista estão fechando muito Tanto que praia guerra Você tá ligado Que tá tendo uma outra guerra Na quase, né Os caras estão Estão quebrando tudo E fazendo vários arrastões Mas aí já é outra ação E Eles liberando É Abaixando o diesel É Eles Aqui no Brasil do litoral Aqui em São Paulo Eles querem lutar Para baixar o diesel E a gasolina Que seria o combustível Álcool e gasolina E Voltar o preço Que era semana retrasada Tipo assim Porque se Se abaixar O preço da semana passada Que já tava 5 reais A gasolina Não vai dar baixa nenhuma Agora se voltar O preço da semana retrasada Que tava 4,39 A gasolina Em algum lugar Tá entendendo? Tira o gato até com 3,9 No posto aqui na frente Ele tava 3,99 E aqui O álcool Estava muito mais barato Do que o álcool e a gasolina Então quer dizer Se eles voltarem Abaixarem 49 centavos Do diesel da semana passada Tipo não vai voltar em nada Não vai voltar nem o valor Que tava semana passada É Igual o cara falou também Teve 60% de aumento Em um mês Quer dizer A gasolina A gasolina A gente tava vendo A gasolina super cara 5, 6, 7 reais Eu tava olhando No facebook aqui Acho que Teve algum lugar Que tava 7 reais Agora à noite Esse aumento Não veio de cima É o próprio pessoal Do posto Que tá comprando esse preço Não é? Ele não veio de cima Não Esse último aumento Como tava pra acabar O povo Com cada posto Colocava o seu próprio aumento Então tipo assim Eu vi posto Que normalmente É mais caro Do que aqui no centro E aqui no centro Quando liberou Pra falar Vai acabar a gasolina Eles mesmo Ficou caro O seu próprio aumento Aumentou mais Que os outros postos Normal Então Porque a discussão Que tá aqui Principalmente no facebook É exatamente isso aí Então assim Meu Que o povo brasileiro Não sabe fazer Protesto Diz que apoia Os caminhoneiros E tá comprando gasolina 7 reais por litro Então Mas aí você sabe Que preço abusivo O que acontece Você comprou Uma gasolina Que você achou Igual Eu achei aqui 4 e dentro Não achei Tão absurdo Porque Para esse posto Que eu avanceci O preço já é Meio salgado ali Mas Se você acha Que o preço É absurdo O que você faz Pede nota Dá nota pra mim Eles estão Obrigados a te dar E outra Ah mas Eu sei Igual Teve um caso Que brigaram Com o cara Porque O cara falou Que ele ia tirar O carro da bomba Quando der essa nota Pra ele Pô Aí você tá prejudicando Tudo bem O posto Mas você tá prejudicando Quem tá na espera É quem quer ir trabalhar Faz o seguinte Costa o carro do lado E faz o Desce Desce ali Tá Oh Ah não vou te dar nota Eu não vou te pagar Quando você não me paga Eu não te pago Isso É uma outra coisa Que a gente viu Que eu queria Conversar com você Que você acha É que a gente viu O vídeo É De um Caminhoneiro É só Um caminhoneiro Um caminhão só É mais Com três caminhoneiros Na caçama Jogando um monte Mas um monte Mesmo de Pimentão Fora Boa tarde galera Whatsapp Facebook Estamos aqui reunidos Agora ó Jogando a nossa produção De pimentão fora Devido a greve Dos caminhoneiros Mesmo assim Todo mundo satisfeito Todo mundo apoiando Os caminhoneiros Somos todos Caminhoneiros Chiquinho Você quer apoiar Isso mesmo Ranilson Você quer apoiar Isso E aí Zanato Isso aí Você tá triste Você tá jogando Esse pimentão fora Não Nada Isso aí Zanato Tem que ficar triste Não Tem que apoiar Os caminhoneiros Isso dói um pouco No coração Dói um pouco Não Dói muito No coração Tem gente Que sabe Que muita gente Passa fome Não só no Brasil Mas no mundo inteiro É igual o caso Do leite Também Você chegou a ver O leite Teve Eu recebi vídeos Do cara abrindo O leite Jogando no chão Uns os caras Andando na calçada Na No acostamento Da rodovia O cara jogando leite E Os pranços Morrendo Tudo bem É assim Tudo bem E assim Porque o cara Tem um prejuízo Do caramba Mas Meu Eu tava Antes de a gente Precisa gravar Eu prefiro Mil vezes Tipo Doar Porque Meu Jogar fora E não é doar Ah Vou lá na feira Vou lá na feira Não É O pessoal Não Tem um monte de bar Que a gente precisa Hoje em dia Tá difícil Eu tô falando Você tem dois opções Na sua vida Você pode viver Ou sobreviver A gente tá sobrevivendo No mundo que a gente tá No Brasil que a gente tá vivendo Hoje Desse jeito A gente não tem emprego Tem milhões e milhões De desempregados Passando fome Passando necessidade Que os caras jogando fora Meu A gente viu que ele tava com caminhão Claramente ele chegou até o mato Com o caminhão Por que nunca tô e saiu voando São pequenos gestos E o cara falando Que ele é a favor do caminhoneiro Assim e tal Não Exemplo Vai Cortando um pouquinho Exemplo assim Se alguém vai Tá de caminhão Tá de caminhão Ele não pode sair com o caminhão Que o pessoal tava doendo Aí faz o seguinte Fica aí o caminhão Aí ó Vai na cidade mais próxima Tô com um cheio de pepino lá Pepino Pimentão Pimentão Se você experimentar no caminhão Alguém quer Sai lá pegar lá Pô O pessoal vai ver Com sacolinha Com o carrinho de feira Com o seu com Não vamos esperar Ah o caminhão Não tá podendo sair Tá O único caso de voção Que eu vi Quando ele estava Na greve Foi de leite E o próprio O caminhão Tava parado E começou a distribuir o leite Exatamente O que ele tava levando E estragar E estragar né Então ele acabou doando Pro próprio Pessoal que tava ali É Infelizmente Pra finalizar Esse assunto É É utópico Pra Pra Acabar com esse problema Por que eu falo Por que eu falo Que é utópico Porque os governantes A gente tem que Pressionar os governantes A gente faz isso Mas não é o suficiente Porque A gente mesmo Acabava sofrendo A gente mesmo Estamos sofrendo O povo tava sofrendo O cara tem um monte de auxílio Eles tem mais Tem décimo terceiro Décimo quarto salário Eles tem mais Vários tantos de regalia E você não precisa Pá Eu vou cobrar lá Em Brasília Porque os caras Meu Cobra a sua cidade Exatamente 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 Tem tanta Tem muita gente que confunde O que o governo Pode fazer pra você O que a sua cidade Pode fazer pra você O governo tem a responsabilidade Sim Mas A história do governo É mandar verbas É cobrar verbas Sendo restauradas Só que assim As verbas Por exemplo Você tem uma obra pública E você Você tem como acompanhar Você tem como entrar no site E vê se chegou Essa verba Se tá sendo Se o tanto Se tá sendo feito Na sua cidade Aquela coisa Se não tá sendo feito Meu Tá no celularzinho Filma Meu Você que tá errado Cidade E outra Meu Não vende seu voto Ou vende Ou vende Eu falei já em outro vídeo Um tempo atrás Não então Não ligo Quando a gente Fala em mente E asso assim Porque os caras A gente sabe Que os caras roubam Que custa Foi assim Não fulano Vota em mente Dô aqui 50 reais Pega esses 50 100 reais Embolsa Chega na hora da 1 É só você e a 1 Vota em outro Já era Ah volta aqui Meu número é 45 Chega lá Volta no 30 Tá ligado Pega os 50 Embolsa E volta no 30 No candidato Que você acha Que é menos Pior Tá ligado Porque todos São ruim Então você Escolhe o menos Pior É Vai demorar Anos Pra Se eles Exemplo Que tivesse Algum pessoal Queira entrar Pra fazer Alguma coisa De verdade Ah Mas tem um negócio Que faz assim Tem um cara Que vai falar Não Falar todo mundo Vai falar Não adianta Não estamos aqui falando Exatamente Então quer dizer Acha Acha uma pessoa Não é porque Ele é meu amigo Eu vou votar Nel Pô Mas seu amigo É o filho da Né Meu Pô Você é meu brother Eu votei em você Ah Mas eu tive só 3 votos Então quem A sua família Não votou É você Que eu votei Vai provar Não tem como Gente Não tem como A pessoa provar Que você votou Nela ou não Só se ela não tiver Nenhum voto Vai dizer que nem ela Mesmo votou nela Então quer dizer Não tem como E outra Exemplo Começar a eleição O cara gasta Exemplo 20 mil reais Na eleição Eu gasto 20 mil na eleição Pago muita gente Cidade pequena Igual Exemplo Vamos dizer De Mungaguá Cidade pequena Igual Mungaguá 500 votos Você já está eleito Se eu gastar 20 mil Se eu pegar 500 Cara fechadão Comigo mesmo Eu chegar 950 De 250 Só do dinheiro pra mim ainda Em 4 anos O cara Meu Em 4 anos Nem menos Até 1 ano e meio O cara arruma 100 mil Rápido O cara revive esse dinheiro E ainda tem o lucro dele ali Então quer dizer Meu Está todo mundo ruim Está igual a tudo mais É fácil chegar na prefeitura E ver todo mundo bonitinho Todo mundo arrumadinho Só os deles Os de sempre Porque normalmente A primeira coisa que isso faz É trocar de carro Quando for eleito Sim E a política cai muito na mesmice Sempre os mesmos Sempre os mesmos Se você acha que está melhorando Continua Você acha que está ruim Meu Por mais que seja um zé Que você tipo assim Não conheça Mas se ele tem uma ideia legal Se ele tem uma proposta legal Se você Tem a liberdade De chegar nele e conversar E tem uma E Porque o pessoal É muito ator também Só que você tem a liberdade De chegar nele e falar Meu Eu vou te cobrar E cobra mesmo Se o cara fizer merda Pega vídeo Xinga o cara Fala o bagulho dele Marca ele toda hora Seja chato Fala pro cara assim Meu Eu vou ser aquele Eleitor chato Eu vou fazer Mó propaganda pra você Vai ser a primeira merda que você fizer Está tudo aí Rede social Filma Muito do que eu acho O exemplo vem de cima Que é lá de Brasília Os caras roubando milhões Encontrou 50 milhões Do apartamento do cara Os caras daqui Aqui o nosso prefeito Foi encontrar 5 milhões Na casa dele 5 milhões Desviado de merenda De criança De cofre Eu creio que não é só merenda Tem muita mais coisa Só que Ele caiu pela merenda Porque foi o que Investigaram Sim Então O exemplo vem de cima Os caras falam Lá em cima Os caras roubam tanto Eu vou desviar um pouquinho Aqui Outro pouquinho ali Tá ligado Mas aí você tem que ter Personalidade Exatamente Coisa que eu Quando você vira político Não tem Não tem Não tem Você vira político E você começa a vender Seus valores Por mais que seu pai E sua mãe te educa De uma coisa Ou te ensine Meu Personalidade Cara Personalidade Foca Fala meu Pra que eu entrei aqui Ah pra ganhar dinheiro Pô meu Pra ganhar dinheiro Eu vou trabalhar em outro lugar Porque ninguém vai mexer o saco Eu vou ganhar meu dinheiro Se eu ganhar mil Ou ganhar 50 reais Ninguém vai ficar me cobrando Agora você é político Meu Você vai ser bravo No lugar cobrado Você tem que ser igual eu falei O pessoal pode ter aquele crítico chato Que vai ficar no seu pé mesmo A população Eu ouvi uma frase Que fala assim Os políticos são reflexo da população Exemplo A população é corrupta A população A primeira brecha que tiver Eu fui e passei no posto Mó fila Mas tinha uma pai negra Embicando ali Furando fila Cortando fila Cortando fila do outro Policiais Pegando Carro de amigos E ir lá Abastecer pra eles Então quer dizer É bom de um lado Porque assim Aí o cara te pergunta Se você fosse Você também não faria? E aí? Então Uma coisa leva a outra Uma coisa leva a outra Então quer dizer Ninguém é perfeito Diz a Bíblia Que abaixo de Jesus Ninguém 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 Mas meu Se eu fiquei lá Das quatro da tarde Até as sete e meia Da noite esperando Pô Será só justo Chega uma pessoa Ah mas é meu amigo Mas é meu irmão Mas não sei o que Fala meu Você tá na fila Vai pro fundo da fila Pô Espera lá Ou quando já tá vindo Uma pessoa Tipo assim Se é um casal Beleza Chega uma mulher Com galãozinho também Não vai mudar nada Agora vem outro cara Vem aí Entra na sua frente Aí mais um Entra junto Pô Eu vou dar um exemplo De mim Só de negócio de fila Como eu sou cadeirante Eu tenho prioridade Pra poder passar Eu não gosto Eu me sinto mal Tipo O pessoal não vai dar pra Pro começo Eu não gosto Eu só vou Eu só vou Quando os caras insistem muito Eu falo Beleza Aí a gente vai Mas eu não gosto Porque eu me sinto mal Eu tenho um pouco de vergonha Por mais que seja direito Ou não Mas eu não gosto Eu prefiro ficar na fila ali Do que passar na frente dos outros Infelizmente os valorosos Hoje em dia Estão virados É outra coisa Na bíblia que fala Que o certo será errado E o errado será certo Então E o errado Tá muito certo Hoje em dia Então a galera Acaba Todo mundo faz Eu vou fazer também Então Acaba ficando isso aí Então beleza galera Eu acho que Tem mais alguma coisa Eu vou fazer falar Não Acho que foi boa parte Vai dar um vídeo De uns 20 minutos Mas tá bom Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o Fernando Vocês já conhecem O irmão do Felipe Do canal Cineurose Quem não é inscrito Se inscreva no canal Visita o canal Do Felipe também Se inscreva Que ele fala Que ele fala Sobre bastante política Ele também Fez um vídeo Falando sobre Sué a greve Ele tá falando agora Sobre os Presidenciáveis Os candidatos Então O canal dele Pra quem curte política É da Beleza Aquela música Do Gabriel Pensador Matar o presidente Faz tempo que Vem o presidente morre Mas O fã Ninguém ia matar Mas Vai que Um Vira exemplo Para os outros Mas Não sei o assunto Eu acho que tem Multado ainda Vai Beleza galera Valeu Obrigadão Tchau Tchau